O culpado pela situação na Venezuela não é apenas Maduro, mas principalmente o socialismo, senhora presidente. Muito obrigado. Presidenta, eu estou querendo saber do governo Bolsonaro se ele vai começar a governar. Qual o programa tem o governo Bolsonaro para combater o desemprego que hoje bateu na casa de 12,7 milhões? O que eu vejo aqui é apenas a bancada governista atacar a Venezuela. Mas não consegue defender o governo. Qual o programa tem o governo Bolsonaro para combater a fome que está voltando? Eu vejo aqui demagogias do governo Bolsonaro em relação à Venezuela, mas nenhum programa para combater a fome. Qual o programa do governo para educação pública, onde faltam quadras de esporte, bibliotecas, nada, a não ser um ministro maluco, colombiano, que chamou o brasileiro de ladrão e que agora quer que as pessoas gritem Bolsonaro nas escolas fazendo doutrinação. Senhora presidenta, qual o programa do governo para melhorar a padilha, a saúde pública no Brasil? Nenhum. Eles não têm programa para o povo, eles não se preocupam em solucionar os problemas do povo, do desemprego, da saúde, da educação. Por isso desviam o assunto e atacam os trabalhadores com uma maldita reforma da Previdência. E atacam da tribuna até os professores e professoras, as quais eles não têm respeito. Presidenta, para você ter uma ideia, uma professora agora saiu na televisão agredida nas escolas, mas ela é agredida aqui na tribuna por deputadas que vão ali na tribuna e xingam as professoras de todo jeito. Outros que vêm aqui e dizem que professor e doutrinador é isso e aquilo e insuflam até estudantes contra os seus mestres e não entendem nada, professor não é achado na rua, professor estuda. Respeitem os professores, não respeitam nada, assim como não respeitam o povo. Por isso o governo Bolsonaro não governa, o governo Bolsonaro só ataca. Nós temos uma bancada do governo que não consegue ajudar nem o governo a governar, porque ela faz oposição a ela mesmo, ela faz oposição até o governo da Venezuela, que é um problema do Maduro e não dos Estados Unidos. Vou te contar, com uma bancada dessa, eu tenho às vezes até pena do presidente Bolsonaro, ô bancada que não sabe governar.